Alô, torcida Tricolor! Nesse vídeo nós vamos falar de Léo Jabá, que não houve evolução. Nós vamos também falar sobre o Eriton Silva, tá? E também, gente, nós vamos aqui fazer uma discussão sobre os empresários e o que está acontecendo em relação à contratação do Luca. Então, torcedor Tricolor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Antes de nós começarmos aqui as notícias de hoje, hoje nós vamos... Na realidade, tem notícia que nem a de hoje, né? Mas eu te peço, se inscreve nesse canal, meu amigo. Deixa seu like, poxa. Olha, não custa nada e você ajuda demais aqui o canal. E eu vou ser muito sincero, tenho que agradecer que vocês realmente têm me ajudado demais, tá? Gente, olha só, hoje nós vamos falar algumas notícias aqui e abrir uma discussão e eu quero que você sempre pense. Espere o vídeo acabar, ouve o que eu estou propondo e depois você vai lá e comenta. Pode ser? Então, gente, olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar várias notícias aqui e no final vamos fazer aqui uma reflexão sobre o caso do Luca, né? O Luca que agora é o novo reforço do Fluminense. E se você quiser ganhar dinheiro com futebol e com a internet, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E esse link vai te ensinar basicamente, basta apenas repetir aquilo que os profissionais fazem e você já vai ter dinheiro no seu bolso. Então, dá uma clicada lá e não perde tempo. Gente, a primeira notícia nós vimos de Léo Jabá, tá? Essa notícia, na realidade, ela foi uma notícia de ontem, tá? Eu estou trazendo hoje aqui para vocês com a minha opinião. E é o seguinte, Léo Jabá, de acordo com o Vitor Lessa, tá? O setorista do Fluminense, as negociações entre Fluminense, Léo Jabá e Paok da Grécia não avançaram, tá? Congelaram. Não quer dizer que o Fluminense não tem interesse no jogador, mas, pelo que parece, o jogador ficou um pouco caro, né? Aí mexeu no bolso e o Fluminense não tem a intenção de extrapolar os valores para ter o jogador no elenco. E eu concordo com isso aí. Se você, né, você não pode extrapolar para ter um jogador que, na realidade, a gente nem sabe como ele vai jogar. Porque, como já disse aqui, ele está vindo de uma lesão aí bem grave. Lembrando também que o Léo Jabá ele tem os mesmos empresários, né? Os agentes do elenco esportes, elenco com K, do Luca. Mas, no final, a gente conversa sobre isso. Gente, falando agora sobre o Elton Silva, tá? O Elton Silva, que estava fazendo um bom jogo contra o Curitiba. E isso é muito engraçado, porque a gente sabe que o Elton Silva só rendeu bem num jogo contra o São Paulo e, mesmo assim, a gente perdeu. Então, diante de quê? Né? Mas o que acontece, gente? Ele se lesionou, né, no jogo contra o Curitiba e vai ficar fora aí nas próximas semanas, tá? Então, não vamos contar com o Elton Silva contra o Botafogo agora e a gente, na realidade, nem sabe quando ele volta. Porque essa informação também não foi dada, tá? Quando ele vai voltar. E, gente, olha só. Nós precisamos falar um pouquinho aqui sobre o Luca, tá? sobre essa negociação, que ninguém está entendendo muito bem e por que não está entendendo muito bem. Por um seguinte. Gente, olha só. Fluminense precisa de um centroavante, de um cara que faça gols. O Luca, ele nunca foi isso. Um cara goleador. Ele nunca foi isso, tá? Você pode procurar nos números. Ele nunca foi goleador. Ele sempre foi um jogador do lado esquerdo do campo. Um jogador de ponta. É um ponta. Sempre foi isso. Só que a Netflu noticiou o seguinte. A empresa que gerencia esses jogadores, como o Luca, tá? Léo Jabá, que são todas dessa empresa chamada Elenco, né? Por isso que quando a gente fala que empresários são dessa empresa. A empresa que gerencia a carreira do Luca tem, na justiça, ações milionárias contra o Fluminense. No caso, na notícia vai dar que são cerca de cinco ações, tá? E essas cinco ações, juntas, resultam quase três milhões de dívida que o Fluminense tem com essa empresa. Essa empresa que gerencia os jogadores, tá bom? Lembra quando eu falei que eu tinha, assim, a sensação que o Fluminense estava nas mãos dos empresários? Por isso que traz esse tipo de jogador? Exemplo. Luca. Exemplo! Caio Paulista, que nunca fez como profissional. Outro exemplo. Egídio. São jogadores que a gente não entende. Não entende. Não entende. Há uns pela idade, outros pela bola. E, tipo assim, nós vamos ver isso cada dia a mais no Fluminense. Tá rolando também no Twitter que o Luca vai ganhar cerca de 200 mil reais. Eu acho difícil, realmente, o Luca ganhar menos do que 200 mil reais. Mas a pergunta que eu quero fazer pra você, será que vale a pena? Será que esses jogadores que estão com salário de 200 mil reais valem a pena? Será que o Fluminense tá pagando esse salário e tá tendo retorno no campo? Ah, não, Tiago. Mas o Luca, agora ele tem 80% do Fluminense. Beleza. Mas esse 80% vai servir pra quê? Se ele tem 30 anos. Ele vai voltar pra Europa? Ele vai voltar pras Arábeas, sendo que ele tá vindo de lá? A gente vai pagar, se isso for verdade, a gente vai pagar 200 mil reais no salário de um jogador que tava vindo de um futebol fraco. E sendo que a gente tá precisando de soluções por ataque, a gente não tá precisando de dúvida mais. A gente não tá precisando de... Não, a gente tá precisando de pessoas que vão entrar e vão resolver. Se você ganhar 200 mil e entrou e resolveu, beleza, beleza. Não, ele resolve. Não posso nem falar. Mas será que diversos outros jogadores que estão ganhando isso, será que Gidio vale ganhar mais do que 200 mil reais? Por isso que eu acho que falta planejamento no Fluminense. O Fluminense falta planejamento. Se o Fluminense tivesse planejamento, essas coisas não aconteceriam. A gente ia conseguir jogador mais barato que podia render muito mais. exemplo aqui, gente. Então por que não usa a base? Ah, não. Mas vai queimar o Granada. Vai queimar o John Kennedy. Não pode. Não podem queimar etapas. Beleza. Beleza. Tá. Legal. Mas vocês estão ligados que na Europa eles já estão trabalhando com os jogadores da base deles, né? Eles estão fazendo de tudo pros jogadores mais cedo se tornarem jogadores profissionais e jogadores que tenham as suas responsabilidades. Eu não tô querendo comparar Fluminense com a Europa porque em relação à gestão a gente tá atrasado de time do Brasil, né? Nem de time da Europa. Porque a gente tá atrasado. Essa é a realidade. E a pergunta é será que o Fluminense está nas mãos dos empresários mesmo? Será que essas contratações que a gente vê como o Luca, como o Egídio, como o Parará, como o Parará, um Zé Duran, né? Outros são do elenco, o esporte. Até quando a gente vai aturar isso? Não que eu queira que o Fluminense, a torcida Fluminense vai quebrar tudo até porque eu sou contra a violência. A violência não resolve nada. Nunca resolveu nada em lugar nenhum. Mas será mesmo que nós estamos indo pro caminho certo? Ou era melhor a gente dar uma olhada pra nossa base? Sendo que nós vamos ver jogadores que vieram da base que estão resolvendo, né? Ó o Babi no Botafogo. O que o garoto tá fazendo? Até o Pedro Raul que muita gente não gosta. Eu particularmente acho que se Pedro Raul tivesse no nosso Fluminense ali no meio tava metendo gol. E outra, uma coisa que eu não consigo entender aqui. O Odair não falou que ia dar outra oportunidade oportunizar o Felipe Cardoso? Ué, por que ele não mantém o Felipe Cardoso então? O Odair sabe que fez errado, né? Porque vocês que não sabem o Felipe Cardoso foi indicação do Odair. O Odair que pediu pra trazer. Então por que não desenvolve o cara? O garoto? Porque ele só tem 21 anos. Por que não desenvolve ele? Eu não tô dizendo que o Fluminense que o Felipe Cardoso é a solução, não. Mas ué, não é nosso técnico que pediu o jogador? Por que agora ele não banca ele? Aí a gente vai começar a pagar 200 mil pro Luca. Aí pra outro jogador 300 mil. É claro que não vai ter dinheiro. Vai ter uma hora que não vai ter dinheiro. Por quê? Porque nós não temos planejamento. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Essa é a minha opinião. Eu deixei até essa opinião um pouco mais difícil pro final. Porque nem todo mundo chega aqui no final. Você sabe disso. E você que chegou aqui no final eu só vou te pedir pra digitar eu cheguei. Bota assim eu cheguei só pra eu saber que você chegou aqui no final. Já vi que existem muitos que são especiais que chegam aqui. Então bota assim eu cheguei e coloca a sua opinião. Tá bom? Muito prazer. Muito grande ter você aqui. Estamos juntos. até o próximo vídeo. Não se esqueça então de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal. A gente se vê por aí e meu Flusão vamos acordar, né? Pelo amor de Deus. Um abraço. Tchau.